Mais uma vez vocês estão felizes? É possível viver queimando por Deus Cris, é possível É possível viver uma vida de oração Posso ouvir uma vez? Cris, não estou falando que é fácil Mas eu estou falando que é E tudo é possível aqui Se você internaliza isso falando assim Cara, tudo não é possível Você entende onde você é roubado? Consegue entender? Sempre quando nós falamos de Devocional, devocional, devocional Fico pegando no pé, devocional, devocional É possível viver uma vida Em devoção a Deus, sim ou não? Volto a repetir Não estou falando que é Fácil, mas é Porque tudo é possível aqui Nós precisamos entender isso Nós precisamos quebrar os sofismos Ah, que horário é difícil Quebre isso na sua mente Não estou falando que Ah, é uma beleza Mas estou falando que é Possível É possível viver uma vida Rendida em oração, Cris É possível viver uma vida Devocional, Cris É possível viver queimando por Deus É possível, Cris Porque tudo é possível aqui E você pode perguntar Pastor, como manter a chama acesa? Nós já conversamos sobre alguns pontos Semana passada E eu quero continuar essa mensagem Queridos E eu quero iniciar, queridos Essa noite falando Lendo o texto de João Capítulo 15 Do versículo 1 ao 8 Evangelho segundo São João Capítulo 15 Do versículo 1 ao 8 Acompanhe aqui comigo Olha que interessante esse texto, queridos Palavras do Senhor Jesus Eu sou a viveira verdadeira E meu pai é o lavador Todo ramo que estando em mim Não der fruto Ele corta E todo o que dá fruto Ele limpa Repete comigo, limpa Ele limpa Para que produza mais fruto ainda Vocês já estão limpos Por causa da palavra Que eu lhes tenho Palavra Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira E vocês o ramo Quem permanece em mim E eu bem Esse dá fruto Porque sem mim Vocês não podem fazer Nada Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará E ao apanhar Lançam E o apanho E lançam no fogo E o queim Se permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vocês Pedirão O que quiser E lhes será feito Nisso É glorificado Meu Pai Que vocês Deem muito Fruto E assim mostrarão Que são os meus Psíquicos Impressionante Esse texto Esse texto é tão impressionante Que existe Em mistério Que você lê E esse é o meu Deus Tudo Que nós pedimos Conectado Vem Nós vamos receber Isso é o mistério Queridos Queridos Nós olhamos um texto Desse Queridos E nós estamos imaginando Jesus Ele é a videira A videira Aquela videira Que cresce Para baixo Que puxa o neve Aqueles E alimenta As nossas vidas Nós somos Os ramos Conectados A essa videira E o nosso Grande desafio Queridos É permanecer É permanecer Conectado Repete sim Comigo Permanecer Queridos Quando nós lemos Um texto desse Não tem como Essa palavra Não soltá-la toda Permanecer Aquele que permanece Em mim E as minhas palavras Permanecem em mim Aquele que permanecer Em mim Esse dará muito Fruto Aquele que Permanece Somos empatados Cheios de Jesus Temos uma experiência Sobrenatural Nascemos de novo Recebemos o batismo Do Espírito Santo Somos cheios De Deus Encontro Oramos em línguas Somos transformados Agora qual que é O nosso caminho Queridos Permanecer na vida Permanecer em Jesus Queridos Muitas coisas Que lhes acontecem Na nossa vida Quando nós Permanecemos Em mim Posso ouvir um amém? Amém Permanecer em mim Esse texto Nos mostra Queridos De um corte E de uma poda Precisamos discernir As fases Da nossa vida Queridos Como eu tenho Dito há muitos Aqui Nem sempre É só que tome Olha o que O versículo 2 Nos fala Queridos Todo o ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o Ele o Corta Ele o Corta E todo o que dá fruto Ele Limpa Ele poda Poda Para que produza mais fruto Ai Todo ramo Que não der fruto Ele corta Não queira Não queira Não queira Se cortar E todo o que dá fruto Ele Limpa Ele Poda Por isso Que nós temos Que discernir As fases Da nossa vida Porque tem horas Que Jesus vai pegar Você e vai fazer o que Você está dando fruto E ele vai fazer o que? Podar Queridos A poda Dora Ele vai Podar As vezes Ele vai pegar Uma situação Lá de trás Vai trazer a conta E ele vai podar Mas ele vai podar Para que? Para que você dê mais É o cuidado No poder Por isso Queridos Que as vezes A pessoa está passando Por um processo De poda Está quebrantado A gente pensa assim Ah Esse não está andando Em vitória Queridos Eles estão sendo podados Sabe quando Deus Traz uma pessoa Para a terra E começa a podar Ela Aqueles meus discípulos Eu vejo muito isso Deus podando Podando Ah pastor O que está acontecendo Eu estou podando O vento é firme Deus está me podando As vezes Eu tenho que pegar Algo lá E dirás Para que? Para a gente paga É bom o processo? Claro que não Mas você vai dar Mais que no tempo Permaneça Nos processos De Deus A santificação O processo Da poda O processo De ser Lindo Sempre tem Um passo A mais É um processo Contínuo Queridos Como eu falei Para você Nós estamos Quase 20 anos Fazendo encontro Queridos Em todo encontro Deus chama você Para a pede E fala assim Vou contar Umas coisas Depois é que você Entra O processo De santificação Que nós vamos Caminhando com Deus Andando com Deus Nunca acaba Deus Sempre vai ter Coisas para a gente Aprender E sempre vai ter Coisas para a gente Se arrepender Deus me arrepende Por que eu estou Pensando assim? E Deus vai lá e Foda Vai limpando Vai limpando Você queridos É um ramo Conectado A vendeira A brigadeira Você dá fruto Volte e meio Você vai ser Cuidado Volte e meio Você vai ser Lindo E existe uma dor Na podre Muitas vezes Deus vai pedir A alma de você E aparentemente Ele não pede Para as pessoas Ao seu redor Queridos Tem horas Na nossa caminhada Com Deus Que Deus vai te sacar E Deus vai falar assim Eu não quero mais Isso aqui na sua vida E você vai olhar Aquilo ali é lícito Queridos Um outro faz Um outro Vindo E Deus vai falar Para o outro Sim Para você Não quero mais Teve uma época Que Deus chegou para mim E falou assim Eu não quero isso 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 Na sua vida Eu quero que você se isole Ele foi e me podou Podou todos os meus amigos Eu não quero mais Esquecer O pessoal Você vai ficar Com isso Vai se isolar Isso lá no mês Não tinha conceito A rua Que meus amigos Estavam lá Dentro de casa Trincado Lendo Para quem nunca Tinha lido um livro Na vida Eu comprei um monte De livro Entrei dentro de casa E li Ficava trancado No quarto Lendo Processo de pó Deus pediu isso Para meus amigos Não Mas pediu para mim Era lícito Eu ficar ali Conversando com meus amigos É lícito Sim ou não Tudo para mim é lícito Mas nem tudo me convém Nem tudo me edifica Tem coisas que isso Específicos que vai dar muito Deus vai falar para você Não quero ser lícito E você precisa discernir isso Você precisa discernir Esse tempo de pós Esse tempo de cuidado Esse tempo de recolher Esse tempo às vezes de dor Esse tempo de tratar coisas do passado Esse tempo que Deus vai trabalhar com a sua vida Você precisa aprender a discernir isso Posso ouvir o nome? Por isso que às vezes eu brinco Não é só vitória Não que não seja uma vitória no final Mas o processo de boda Não é um processo Ah que legal Deus está me tosando aqui Deus está me cortando os pedaços Aqui para ser tudo legal Não é, querido Você vê lá no encontro Quantos aqui foram ídolos no encontro? Homens e mulheres Vocês foram ídolos no encontro? Sim ou não? E às vezes a limpeza acontece com um choro Com um dor Sim ou não? Porque Deus está contando Deus está lindando E quanto mais fruto você der Preste muita atenção aqui O interessante do processo de boda Que quanto mais fruto você der Menos você se orgulha Fala um amém aí Porquê? Quanto mais fruto você vai dando Menos você vai se orgulhando Muitas vezes nos enganamos Achando que os frutos são Nossos Olhamos para o lado Achamos que somos mais frutíferos Que os outros Achamos que fazemos mais E o orgulho é fogo estranho Na nossa vida Repete-se comigo O orgulho É fogo estranho Nas nossas vidas Olha o que João capítulo 15 Versículo 4 Versículo 5 nos fala Permaneçam em mim E eu permanecerei Vocês Como o ramo não pode produzir Fruto de si mesmo E se não permanecer na videira Assim vocês Não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são o ramo Quem permanecer em mim E eu nele Esse dá muito Fruto Agora continua Porque sem mim Vocês nada podem Fazer Sem mim Vocês nada podem Fazer Não podemos Queridos Dar fruto Sem Jesus Sem ele Não podemos fazer nada Queridos Ainda que o permanecer Seja uma responsabilidade Nossa E é uma responsabilidade Nossa Permanecer nele Quando há uma produção De frutos Que nós entendemos Que os frutos Bonificam nele Porque sem ele Nada nós podemos Fazer Por isso que as pessoas Mais frutíferas Do reino São as que menos Se orgulham Daquilo que elas fazem Em prol do reino Ah Mas quando eu orei Eu sou um beijo Nossa Aqueles papos De criança Ah Eu orava As coisas Aconteciam Ah Quando eu ministrei Louvor Até os querubins Pararam Criança Ah Quando eu o ministrei No conto Eu falei As coisas Aconteciam Não Sem mim Nada Vocês podem Fazer No final Queridos Nunca vamos ter Motivo Para se orgulhar Queridos Porque entendemos Que sem Jesus Nada A gente pode Presta atenção aqui Por exemplo Se nós olhamos Aqui no serviço Eu acho que você Veja muito Posso ver Amém Amém É muito bonita A estrutura Eu acho bonito Gosto desse lugar Gosto de estar aqui Acho muito bonito Você está sentado Em uma cadeira Confortável Amém Amém Queridos Nós poderemos Ter tudo aqui Luz Tudo Tudo Se Jesus Não estiver aqui Isso aqui É uma palhação É uma palhação É uma palestra Podemos preparar Tudo Criar um ambiente Fazer tudo Se Jesus Não estiver Não vai ter Frutos Que glorificam O Pai Porque sem Ele Nada Absolutamente Nada Nós podemos Fazer Os nossos Frutos Que não Nos glorificam Por mais Que exista Uma responsabilidade Preste atenção Aqui Existe uma Responsabilidade De permanecer Em Jesus Amém De você Ouvir a palavra E praticar Essa é a nossa Responsabilidade Existe uma Responsabilidade Nossa Existe uma Responsabilidade Nossa Na administração Daquilo que Existe uma Responsabilidade Nossa De estudar Com a palavra Existe uma Responsabilidade Nossa De gerar Claro que existe Não estou Tirando isso Mas essa Responsabilidade Não nos faz Gerar frutos Por si só Nós necessitamos De Ele Posso ouvir um Amém E o permanecer Mantenha A nossa chama Acesa Os frutos De uma vida Em chamas Com a Deus Só tem Um único Objetivo João Capítulo 15 Versículos 7 E 8 Preste atenção Aqui Se permanecerem Em mim As minhas palavras Permanecerem Em vocês Essa é a nossa Responsabilidade Pedirão o que quiser E lhe será Feito Preste atenção Nisto É glorificado O meu Pai Que vocês Deem muito Fruto Assim mostrarão Que são os meus Disse Os frutos Queridos Que nós Geramos Os frutos Que nós geramos Dentro da nossa casa Nos nossos grupos Familiares Na oração Na busca No louvor Os frutos Do encontro Os frutos Que nós geramos Eles glorificam O Pai Eu quero profetizar Sobre a sua vida Você vai dar muito Você vai dar muito Você arraba E esses frutos Vão glorificar O Pai Vão glorificar O Pai E vão mostrar Que você é Discípulo de Jesus Vão mostrar Que você é Discípulo de Jesus Nesse ponto Nós podemos entender As disciplinas Espirituais As disciplinas Espirituais Que são oração De julho E meditação Na palavra de Deus São disciplinas Espirituais Nos fortalecem Para permanecer Em Deus E o resultado Desse permanecer Em Deus São os nossos Frutos De uma vida No Espírito Que glorifica O Pai E que mostram Que somos Discípulos De Cristo E é isso E isso É por causa Dele Porque sem Ele Nada podemos Fazer Nisso a chama Fica cesta Queridos As disciplinas Espirituais Não é Você sai Oh Fiz 21 dias De jejum Oh Quase Do ser em Deus Queridos Não é Por isso Você vê Competição No meio Para ver Quem fala mais comigo Para ver Quem jejua mais Só que as disciplinas Espirituais A oração Que diz O jejum E a meditação Que diz A palavra de Deus É para que Nossa responsabilidade É para nós Permanecermos conectados A Ele Sim ou não Sem isso A gente não tem Força espiritual Para se manter Conectado Nele Essa é a nossa Responsabilidade Mas nós estamos Conectados com Ele E por nós Estamos conectados Nele E a vida De Ele Vire em nós Nós produzimos Frutos Que não são nossos E glorificam O Você tem que entender A razão Para a gente Se orgulhar Não Porque Ele Por Ele E para Ele São todas as Como manter a chama acesa Primeiro Permaneça Permaneça Segundo Jesus Construa Na rocha Olha o que Mateus Capítulo 7 Do versículo 24 Ao 27 Nos fala Preste muita atenção Aqui por favor Todo aquele Pois que ouve As minhas palavras E a pratica Será comparado Com o homem prudente Que construiu A sua casa Sobre ar Caiu a chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E bateram Com força Contra aquela casa E ela não Desabou Porque tinha sido Construído Sobre ar Ótimo Todo aquele Pois que ouve As minhas palavras Pode mudar A arma Vinícius E todo aquele Que ouve As minhas palavras E não as pratica Será comparado Um homem Incessável Que construiu Uma casa Sobre ar A arreia Caiu a chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E bateram Com força Contra aquela casa E ela Desabou Sendo grande A sua Unida Queridos Precisamos acertar Os nossos fundamentos Queridos Não podemos Construir De forma Errada No contexto Queridos Desse texto Quando nós olhamos O contexto Do texto de Mateus Ali No versículo 15 Jesus fala sobre Os falsos profetas Ele fala sobre O surgimento Dos falsos profetas No versículo 16 Ao 20 Jesus fala sobre A árvore boa E a árvore má Dizendo que a árvore boa Ela produz bons Frutos E a árvore má Produz mal os frutos E pelos frutos Nós vamos reconhecer O que cada pessoa É O que cada árvore é Posso ouvir uma amém? E esse é o contexto Queridos Do versículo 21 Ao 23 Olha o que ele fala Um pouco antes Dessa parábola Ok? Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Mas aquele Que faz a vontade Do meu pai Que está nos céus Muitos naquele dia Vão dizer Senhor Senhor Nós Não profetizamos Em seu nome E em seu nome Nós não expulsamos Demônio E em seu nome Nós não fizemos Muitos milagres Então lhes direi Claramente Eu nunca Conheci Vocês Afastem-se de mim Vocês que praticam O Nós Queridos Entramos no reino Mantemos a chama Acesa Quando fazemos A vontade Do Pai Muitos naquele dia Dirão E preste atenção aqui Esses muitos Naquele dia Dirão Eu creio Que esses homens E essas mulheres Eles estavam convictos Que eles iam entrar No reino Porque quando eles São apartados Do reino O que eles falam Epa Era lá Deus No seu nome Nós profetizamos No seu nome Nós expulsamos Demônios No seu nome Nós fizemos Muitos Milagres Que eles Fluiam no dom Que eles E Jesus Não fala Que esses dons Não eram genuinhos Jesus não fala Nada Contra esses dons Eles fluiam mesmo Eles profetizaram Eles expulsaram Demônios Eles fizeram Dorares O grande problema É que eles não conheciam A Jesus Construíram A sua vida Sobre um falso Alicerce O problema É que o engano É que ele é um engano E a pessoa Que está sendo enganada Ela não sabe Que está sendo enganada E ela tem certeza Que ela está certa Jesus é uma coisa Para você saber Que a maioria Das suas certezas Não é uma verdade Pastor Eu tenho certeza Disso Mas será que Essa certeza É uma verdade Bíblia? Eu tenho certeza Mas será que essa certeza É uma verdade? Nós precisamos Trabalhar os fundamentos Da nossa vida Logo depois Jesus conta A parábola que lemos Aquela palavra Aquela palavra que lemos Aquele que ouve As minhas palavras E pratica Constrói sobre a rocha O que ouve E não pratica Constrói sobre o direito Quer manter a chama acesa? Sim ou não? Sim Crença para baixo Crença para baixo A inserce Fundamento É algo que ninguém vê Que é isso Mas define o futuro da casa Quer dizer Eu fui para Paranavaí Quando eu fui para Paranavaí Eu assumi uma academia Quer dizer A academia tinha 700 metros quadrados E nós estávamos entrando Quer dizer Em uma reforma Para que a academia Classe para 3 mil metros quadrados A academia teria 3 andares Quer dizer Ela formaria um T assim Ela era só um corredor E daí ela formou um T assim Quer dizer E nós acompanhamos da roga E a roga Ah, caminhão Máquina Concreto Quer dizer Concreto Concreto E a gente vê o caminhão De concreto Chegar e falar Para onde vai ser concreto? E vem E vem Caminhão Maquinário E pânico O que eles estavam fazendo? Fundação Fundação Fundamento Que eles E dia E dia E dia E dia E dia E dia Você olhava O que você falava? Não está acontecendo? Nada Mas o que eles estavam fazendo? Crescendo para? Baixo Quer dizer Quer dizer O que acontece Chão acesa? Cresça para baixo Quanto mais tempo Quanto mais tempo Você permanecer Crescendo para baixo Mais firme Vai ser a construção É mais fácil Construir Se houver Ele Ou se houver rocha? Se houver ele Quer dizer Cava um pouquinho Ali Começa a construir Quando eu olhava Essa parábola Quando era pequena Eu pensava assim Um construiu Na beira da tarde E outro construiu No terreno bom Mas Jesus não fala isso Jesus fala que os dois Tinham o mesmo E um Só que um construiu Mais pro Fundo Mais do que O problema não era A construção Porque os dois Construíam casas Eles sabiam fazer Só que eles Um esqueceu De construir pra E esquecer De construir pra baixo Que eles É ouvir a palavra de Deus E não Praticar Ouvir a palavra de Deus E não viver E não praticar A palavra de Deus O problema Queridos Não era a construção Os dois homens Tinha essa capacidade De construir O problema Não era a chuva O transbordar Os rios E o soprar Os ventos Pois isso Veio Sobre as duas Casas Que você pode Estar construindo Sobre a roça Sobre Jesus Vai vir os ventos Vai vir as chuvas E vai vir Para acordar de Deus Sim ou não? As provações Vêm sobre o justo E sobre o injusto Igualzinho Dos dois Faz parte O problema O problema De Fundamento E no encontro Quando você vê Os testemunhos A maioria dos testemunhos São testemunhos O problema De Fundamento E quanto mais tempo Queridos Você construir Sobre a lei Que é ouvir E não obedecer A palavra de Deus Menos tempo Você vai ter Para restaurar Deixe-me falar Uma coisa Que me aflige Que isso Como pastor Eu vi isso Acontecer Na vida De pessoas Muito queridas E eu acompanhei Ele perto De si Muito bem Quanto mais tempo Você ouve A palavra de Deus E você não Pratica Você vai construindo Os seus relacionamentos A sua área financeira A sua família Os seus estudos Sobre a A lei Mais tempo Você vai construir Daí você está lá Namorando Faz Ouve a palavra de Deus Mas vai namorando De qualquer jeito Vai fazendo Do teu jeito Você está construindo Sobre a Daí você tem O teu negócio Você está lá O teu negócio Você vai construindo O seu negócio Ouve a palavra de Deus Mas não Passou uma nota aqui Enganou aqui Vendeu um negócio ali Sabe aquele bolinho Que sempre passa Um ano para trás Você vai construir Sim ou não? Um dia Chumando aqui E vai Ruir Tudo que você construir Existem pessoas Que a vida Eles viram De ponta cabeça Quando o cara Tem 20 30 anos E dá tempo De viver Uma Restauração Sim ou não? O grande problema Quando você fica Se sabotando Por muito tempo Chega uma hora Que cai tudo E não dá tempo De viver A restauração Você não tem mais força Que eles viram De pessoas Muito próximas De mentiras Passar por isso E é muito Pessoas que construíram A vida inteira Os seus negócios De mentira De mentira Vendendo coisas ilícitas E vai Ouve a palavra Queridos Domingo a domingo Ouve a palavra E não Chega uma hora De tudo Vale Quer dizer Bíblico Mas por que Que desaba Porque Deus É ruim Não Porque Deus É te amando Quando Deus Desaba Uma vida Construída Sobre a areia Por que? Porque Deus Quer restaurar As coisas Da maneira certa Você não me Quer ver? Sim ou não? E quando não dá tempo Cris A pessoa perde O melhor de Deus Para a sua vida Quer manter a chama acesa? Sim Observe os fundamentos Quer manter a chama acesa? Sim ou não? Sim Terceiro ponto Sirva 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 no caso de Deus Permita Deus te usar Do serviço Na sua casa Queridos Depois você pega Aqui Pergunta para o pessoal Que foi servir Quem foi servido E como? Levanta a mão Março Júnior Pergunta para esses homens E das mulheres Quem foi para servir Levanta a mão Pergunta para essas mulheres Queridos Para esses homens Que foram servir Queridos Nós recebemos Muito mais Enquanto nós servimos Porque melhor É dar o que? Se servir Nós somos extremamente Impactados Quando nós servimos Cada um de nós Aqui voltou Incendiado Sim ou não? Alguns desidratados Mas não tomaram Mas nós voltamos Queridos Incendiados Em Deus Por quê? Porque estávamos servindo O serviço Ele define A nossa maturidade Noanto que Marcos Capítulo 10 Versículo 42 Ao 44 Nos fala Mas Jesus Chamando todos Junto de si Diz Vocês sabem que Os que consideram Que são considerados Governadores dos povos Os dominam E que os seus maiores Exercem autoridade Sobre eles Mas entre vocês Entre nós Entre vocês Não é assim Pelo contrário Quem quiser Tornar assim Grande entre vocês Que se coloque A serviço Dos Outros E quem quiser Ser o primeiro Entre vocês Que seja o servo De Todos O reino de Deus É um reino De ponta cabeça Quando perdemos Nós Ganhamos O menor É considerado É um reino Invertido De ponta cabeça Contra os valores Desse mundo Aonde Desse mundo Todo mundo Quer ser servido Todo mundo Quer estar Nos lugares De honra Todo mundo Quer ser Bajurado O reino de Deus É pelo contrário Quando você Está servindo A todos O pessoal Que trabalhou Lá Limpando banheiro Cuidando das coisas Foi ministrado Tocado Deus recompensou Sim ou não Porque se fez Menor Quem quiser Se tornar Grande Que se coloque A serviço Dos Outros Chega uma hora Na nossa caminhada Que nós não vamos No culto mais Para receber Mas por que você Não faz o culto Da bênção Porque não existe Isso Não existe Isso Não existe O culto Da bênção Porque você não Vem no culto Para ser Abençoado Fala um amém Você vem no culto Primeiro Para cultuar Deus O culto Não é para mim Nem para você É para Deus Nós viemos Para cultuar Deus Em segundo lugar Nós viemos Tinha uma hora Que a gente amadurece A gente vem para servir As pessoas A gente vem para servir Quando você vai no seu grupo Familiar Você vai no seu grupo Familiar Com cabinho Fica aberto Você fala Não tem uma palavra Para entregar para o povo Se o meu líder De grupo Familiar Me der uma chance Eu vou falar aqui Por que? Porque eu quero ser Porque eu não quero ser servido Consegue me entender? Quando você vem para oração Você vem por quê? Você vem para servir É o menor Que está orando por todos Está lá servindo Depois você não vem E não vem para o mundo E fala assim Ah Hoje o louvor Não estava legal Queridos O louvor não é para você É para Jesus E de quando você se posiciona Nessa posição Você está falando o quê? Eu quero que a igreja me sirva Dou ao dízimo Quero banheiros lindos Pastor Banheiros lindos Não que deixe Ok? Diga Minhas arrependidas São uma vez Pastor Banheiros lindos Quem tem a visão Tem o Vai lá Estacionamento Pastor Está bem bagunçado Quem tem a visão Tem o Chega um tempo Que o estacionamento Não é mais Para servir o meu Pastor Está precisando De alguém para cuidar Eu vou lá ir muito Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Você não vem mais Para ser abençoado Você vem para servir Você fica atento Na necessidade das pessoas Você fica atento Mas quem que quer Você quer um abraço Isso aí você tem que cobrir As minhas costas Me abraçaram bastante Eu venho para servir Isso assim que a chama A possibilidade de Deus Me usar para abençoar O meu irmão Quando isso acontece Eu saio no versário Sabia que tem um versário de gente? No versário Quer dizer tudo sobre mim Crentes infantis Queridos Acham que a igreja É feita para agradar eles Ah eu só vou lá Mas tem algumas coisas Que a gente não dá Naquela igreja Senão eu não vou Que isso? A porta da casa A porta da frente É a sermentinha da casa Consegui entender? Que tudo gira em torno deles Quando abençoamos Percebemos que Nada é sobre nós E servimos nosso irmão Nada é sobre nós Ah mas eu queria Ah tinha que fazer assim Assim porque daí que eu gosto Que isso? Não é nada sobre nós Nunca foi uma missão É sobre ele É sobre servir pessoas É sobre amar pessoas É sobre morrer Para as nossas vontades É sobre cuidar De vidas Posso ouvir uma mãe? Amém Você está me entendendo? Saia do versário Por favor Por que que eles Olha o que que ele pensa Esse capítulo 2 Versículo 3 ao 4 Nos fala O que ele pensa Esse capítulo 2 Versículo 3 ao 4 Não façam nada Por interesse pessoal Ou vaidade Mas por humildade Cada um considere O outro superior a si Mesmo Não tendo em vista Somente os seus próprios Interesses Mas também os dos Últimos Chega um ponto Na nossa vida Que não é mais sobre nós Não é mais sobre nós Existem pessoas morrendo Existem pessoas amarradas Na religiosidade Existem pessoas que acham Que são Jesus e não sabem Existem pessoas longas Presas nas drogas No vício Na pornografia Estão amarrados Que isso E nós queremos que Que seja tudo sobre Nós Ah Pastor eu tenho que falar Que Deus me ama Pastor eu não tenho que ficar Brindendo com a filha Pastor eu tenho que falar Que Jesus me ama Consegue me entender? Parece controverso Que isso Mas negar a si mesmo É o que mantém A chama acesa Parece estranho Parece difícil De algumas pessoas Entenderem Parece difícil Foi muito difícil Para mim entender isso Mas é possível E parece controverso Quando eu nego A mim mesmo Quando eu nego O musagismo Quando eu nego Essas coisas Eu acendo A chama Do outro lado Posso ouvir um momento? Amém Quando eu morro Para essas coisas Eu acendo a chama Quando eu me coloco Na posição de menor Que isso Quando eu saio Do centro Esses dias Estava conversando Com um rapaz Ele foi Disipulado Um tempo lá Ele parava E ele falou Ó cara O único pastor Que eu entendo Que fala a verdade Para mim é você Eu quero saber Algumas coisas E ele começou a falar Eu fui ficar na igreja Eu gostei disso Eu gostei daqui Que na hora Não aguentei Eu falei Cara Sai do centro Mas ele não tem Motivo nenhum Para te agradar Ah mas o pastor Não fez isso O pastor Cara Sai do centro E ele falava Não mas O pastor tem que fazer Assim Eu falei Cara Sai do centro Enquanto você acha Que o pastor Tem que fazer Alguma coisa Você está no centro Você está no centro Você está entendendo Você quer que as pessoas Girem Por que você Saia daí Saia do centro Porque quando você Sai do centro E se coloca Como menor Você encontra a vida Você encontra a vida Nas pessoas Que você serve Você encontra a vida Nas pessoas Que você ora por ela Você encontra a vida Nos casamentos Que são restaurados Através da sua vida Você encontra a vida Naquela intercessão Que você fez E logo em seguida Você viu a resposta Mas você saiu do centro Posso ouvir um amém? Aleluia Aí assim Te achamos Paro de querer Que as pessoas Me agravem E que tudo Fica sobre mim Paro de querer Controlar tudo E todos E me coloco Na posição Que serve E como se Colocar É como se Colocasse lenha Na fogueira E eu encontro vida Posso ouvir um amém? Amém Olha o que no Mateus Capítulo 16 Versículo 24 Ao 25 Nos fala Então Jesus disse Aos seus discípulos Se alguém quer vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E Pois quem quiser Salvar a sua vida A perderá E quem perderá A sua vida Por causa de mim Esse o Achará Queridos É depois da cruz Que nós experimentamos O poder da Resurreição Jesus subiu Da cruz E experimentou O poder da Resurreição Quando nós Subimos da cruz Tomamos a nossa cruz Nós experimentamos O poder da Resurreição É depois da cruz Que estão Pentecostes É quando Perdemos a nossa vida Que encontramos É nos servir As pessoas Que encontramos Nosso destino Ah, pastor Qual que é o meu propósito Eu queria ter um propósito Na vida, pastor Sirva pessoas Sirva pessoas No seu trabalho Querido Sirva pessoas Da melhor forma possível Sirva pessoas Sirva pessoas Você encontra a vida No serviço de pessoas Nós estávamos lá Que descansaram Que desolhando lá Cinquenta e três Homens Imagina a batalha Espiritual Em torno daquela chácara Nós orando Percedendo Trabalhando Cuidando O pessoal ali Quando banheiro Queridos Cuidando Nós cansados Mas nós sentamos Em volta daqueles homens E falamos Pai a pena Encontramos vida Quando servimos Pessoas Aleluia Aleluia A vida E a vida E a mudança Nós encontramos Depois da Construção Nós levamos A nossa Jesus 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 Manteve A sua Chama Acesa Até o fim Servindo pessoas Olha o que João Capítulo 13 Versículo 3 Ao 5 Nos fala Eu quero finalizar Por saber Quem ele era Ele pegou Se levantou Pegou uma toalha Pôs água em uma bacia E começou a lavar os pés Dos seus discípulos Se colocando Na posição De Certo Preste atenção Aqui em mim Por favor Eu e você Sabemos Que nós somos Em Cristo Jesus Amém? Nós sabemos De onde nós viemos E para onde nós estamos Nós sabemos Que Jesus fez Nas nossas vidas Sim ou não? Nós conhecemos A nossa identidade Nós sabemos Que nós viemos De Deus E nós estamos Voltando para Deus Nós temos Uma nova identidade De Cristo Jesus Nós nascemos De novo Nós sabemos Quem nós somos Por saber Quem nós somos Cada um de nós Se finge Que é um toalha Pega uma bacia E começa a lavar Os pés dos seus Jesus Aí nós entendemos O que é Ser por Jesus E ser por Jesus E quando nós Entendemos isso A chama acende No nosso coração E nós vivemos Uma vida incendiada Por Jesus Você recebe Essa palavra No seu coração? Amém? Você recebe Essa palavra de você? Quero te convidar A você se colocar Em pé Tchau 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 Obrigado.